Foram várias as empresas presentes no mercado de oportunidades que decorreu na última semana na Póvoa de Lanhoso. Entre elas encontramos a Dayfeel, uma empresa que dedica-se à propagação in vitro de plantas cujos sistemas de reprodução sexual não são eficientes ou suficientes para responder à demanda do mercado. De modo a obter os melhores produtos, a Dayfeel conta com uma equipa jovem, multidisciplinar, dinâmica e proactiva que utiliza a biotecnologia vegetal e suas técnicas de forma pioneira em Portugal. Constituída por um laboratório de propagação in vitro e uma área de aclimatização, a Dayfeel possui uma capacidade produtiva superior a um milhão de plântulas por ano. A VMTV esteve à conversa com Andréia Afonso, sócia e fundadora da Dayfeel. Sim, a Biotecnologia ao Serviço da Agricultura é a nossa missão, a missão da Dayfeel, que foi fundada em dezembro de 2010 e tem como objetivo reproduzir plantas cujo sistema de reprodução seja pouco eficiente ou não seja suficiente para responder às necessidades do mercado. Portanto, nós estamos muito focados nas árvores de fruto e um dos nossos produtos estrela é o castanheiro. Falando do castanheiro, vocês também são pioneiros na hibridização, se é assim que se diz mais ou menos, do castanheiro e são pioneiros a nível nacional e também mundial? Sim, a Dayfeel é uma empresa pioneira no país a utilizar a cultura in vitro na produção de árvores de fruto em grande escala. O castanheiro, nós efetivamente produzimos através de cultura in vitro castanheiros híbridos resistentes à doença da tinta, portanto, que foram estudados e resultam de cruzamentos de castanheiros, neste caso castanheiro europeu e castanheiro japonês, para serem resistentes a uma doença de sol, que é chamada, conhecida como doença da tinta, que afeta não só o castanheiro, mas também outras árvores, e que estes castanheiros apresentam essa resistência, portanto, podem ir para solos infetados, em que tenham condições para, comparativamente a um castanheiro tradicional, sobreviverem e terem maiores hipóteses de vir a proliferar no futuro. Portanto, esta é a diferença e também no caso da técnica da cultura in vitro permite-nos produzir num curto espaço físico e em condições controladas, portanto, todas as plantas são homogéneas, são exatamente todas iguais, o que se reflete a nível da produção, que vai ser toda ela homogénea e, por outro lado, o cliente também sabe o que é que está a comprar, porque nós conseguimos garantir a qualidade, quer genética, porque elas são geneticamente iguais, e também fitossanitária, portanto, isentas de doenças e pragas. Isso também ajuda o produtor na sua colheita, por assim dizer, ou seja, vai ter mais produção com os produtos da DFL. Claro, porque nós estamos a falar de porta-enchertos, portanto, o designado mais conhecido como cavalo, que tem essa resistência, ou se quisermos essa tolerância à doença da tinta, que depois nós vamos enxertar nas variedades tradicionais para termos a castanha de acordo com a região em que estamos a plantar. Quando nós partimos de uma base resistente, isso traduz-se em rendimento para o agricultor, porque existe esta doença, que ataca castanheiros jovens, mas também ataca castanheiros centenários, portanto, é muito comum nós estarmos perante um solto, quer recente ou menos recente, em que, de repente, as plantas simplesmente morrem, e é uma doença fulminante. Nós vemos uma planta morta, seja uma planta de um metro ou de quatro, cinco metros, e é assustador porque, efetivamente, é uma doença que, infelizmente, ainda não tem cura. E, portanto, um porta-enchertos resistente à doença é a base para o início de uma boa produção do terreno sustentável a médio e longo prazo, porque o agricultor quer plantar e ter a certeza que em poucos anos vai ter algum rendimento do seu terreno. E, portanto, tem que partir da base, tem que ter uma boa planta-mãe para garantir que tem um futuro assegurado. E aí que entra a DFL com a biotecnologia ao serviço da agricultura. Exatamente. Portanto, nós estamos, precisamente, nessa área da propagação e também da seleção de espécies, obviamente com interesse comercial. focamos, essencialmente, nas árvores de fruto, embora também estamos a trabalhar no setor ornamental e florestal, mas o nosso foco, o nosso grande objetivo é, essencialmente, as árvores de fruto, porque é importante que os pumares sejam homogéneos, que consigamos ter uma rentabilidade por hectare similar para que o próprio agricultor, que hoje em dia tem que ser gestor, saiba exatamente o que é que poderá contar da sua plantação, porque, além disso, depois temos todos os fatores ambientais, não é? Sabemos o problema das alterações climáticas e, portanto, nós temos que preparar a nossa plantação, o material vegetal já tem que, pelo menos, ser selecionado com base nos problemas que, infelizmente, o setor agrícola enfrenta. E a Défil ajuda o agricultor nessas etapas todas? Nós estamos na base, na produção da planta, portanto, temos na equipa agrónomos, mas estamos focados na qualidade do material vegetal inicial. Todo o tipo de dúvidas que nós conseguimos, obviamente, tirar ao agricultor, fazemos-lhe com muito agrado e também fazemos questão de visitar, perceber como é que a cultura está a evoluir. No caso do castanheiro, já são castanheiros micorrisados, portanto, estão associados a cogumelos. Cogumelos esses, alguns têm interesse comercial, outros não têm interesse comercial, mas são fundamentais para que a planta se adapte ao terreno e consiga, de certa forma, metabolizar os nutrientes do solo. E aqui reduzimos necessidades de água, necessidades de adubo. E, pensando futuramente numa produção também de cogumelos, porque também é uma forma de rentabilizar o solto. E, portanto, nós tentamos sempre estar junto do agricultor, mas também, obviamente, e os próprios agricultores têm consultores especialistas já de campo que lhe possam também dar um acompanhamento a médio e longo prazo. E é esta a empresa de Efil, aqui na Pobla Linhoso. Já sabe, partilhe os nossos vídeos, deixe os seus comentários e apoie este projeto. Legenda Adriana Zanotto